Olá minha gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Eduardo Soares e sejam bem-vindos às curiosidades do canal Fechou Viagens. Que o Cristo Redentor é o maior cartão postal do Brasil, todo mundo sabe, não é? Mas nem sempre foi assim. No vídeo de hoje, nós vamos viajar pela história deste incrível patrimônio nacional e ainda descobrir outras curiosidades que você provavelmente não sabia sobre o nosso querido Cristo Redentor. A história do Cristo Redentor começa lá no século XIX. Logo depois que a Princesa Isabel aboliu a escravidão no Brasil, a galera quis homenagear a princesa com uma estátua no topo do Corcovado. Porém, sua Alteza recusou a ideia, sobre o argumento que quem deveria ser homenageado é o verdadeiro Redentor dos homens, Jesus Cristo. Essa ideia foi congelada até os anos de 1920, quando foi trazida de volta por conta do centenário da independência do Brasil. Depois de uma disputa para o projeto do monumento, o vencedor foi o brasileiro Heitor da Silva Costa. A obra foi financiada 100% pelas doações do povo brasileiro para a campanha feita pela Arquidiocese do Rio de Janeiro. No total, a construção custou 2.500 contos de réis, o que equivale a 9 milhões e meio de reais. O monumento foi construído no Brasil, exceto a cabeça e as mãos, que foram moldadas em Paris, na França. O corpo do Cristo foi feito de pedra sabão, que foi cortado em milhares de triângulos. A estátua foi inaugurada no dia 12 de outubro de 1931, dia de Nossa Senhora Aparecida, e foi contemplada por milhares de peregrinos de todo o mundo. O Cristo Redentor é todo oco por dentro, e tem um coração, que mede 1,30 metros. Por estar localizado em um dos pontos mais altos da Cidade Maravilhosa, ele foi projetado para aguentar ventos de até 250 km por hora. Mesmo bem equipado com para-raios, a estrutura já foi atingida seriamente por raios em 2008 e em 2014. Em 2007, foi eleita uma das sete maravilhas do mundo moderno, e é visitado por mais de um milhão de turistas todos os anos. Entre esses, estão líderes políticos e religiosos, como o presidente americano Barack Obama, a princesa Lady Di, e o Papa João Paulo II, e uma infinidade de astros e estrelas de Hollywood. Não precisa nem dizer que é um dos passeios obrigatórios para quem quer conhecer os encantos da linda cidade do Rio de Janeiro. É isso aí, meus amigos! Se você gostou do nosso vídeo de hoje, mete o dedo no like! Se você lembra de mais alguma curiosidade sobre o Cristo Redentor ou sobre o Rio de Janeiro, deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de assinar o nosso canal, se você ainda não assinou, e ativar as notificações, e também seguir a gente lá no Instagram, arroba fechouviagens oficial. E obrigado a você que está me assistindo aqui no IGTV. Curte e compartilhe aí! Se você ficou com vontade de conhecer qualquer um dos lugares do Rio de Janeiro e o Cristo Redentor, o Fechou Viagens pode te ajudar. Acesse o link que está na descrição e bora realizar esse sonho com a gente. Muito obrigado a você que está assistindo até aqui, e até a nossa próxima viagem. Fechou! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri